Salve rapaziada do canal, quem fala é o senhor mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk e hoje é um vídeo diferente né mano, um vídeo sobre futebol e funk ao mesmo tempo aí eu decidi trazer esse vídeo porque o Livinho fez um jogo, tá ligado, beneficente agora que foi Narciso Giovanni vs Gilberto Jean Mota, tá ligado, e o Livinho foi um dos caras que mais se destacou no jogo mesmo e a Focus Sport mano, que transmitiu o jogo, tá ligado, e sempre eles pedem pra colocar a hashtag e escrever um comentário que vai passando lá né e um dos comentários que passou na Focus Sport mano, foi esse aqui ó e esse comentário foi do Jadis, tá ligado, ele escreveu assim ó esse MC Livinho dava pra jogar no Flamengo hein, colocou lá a hashtag Natal sem fome na Focus Sport, tá ligado, então foi um tema que gerou até um comentário e desde o início da carreira do Livinho mano, eu já sabia que era bom de bola inclusive um vídeo que me chamou muita atenção do Livinho, muita atenção mesmo foi um vídeo bem antigo dele, ele fazendo um golaço na quadra mano, confere aí depois desse dia eu falei, caramba mano, o cara é bom mesmo, já joguei bola com o Livinho mano, eu também jogo uma bola, tá ligado, vamos ver se eu consigo achar alguns vídeos meus jogando bola postar aí pra vocês, confere aí ó o Carlinho a sua limpinha, feia de aranha nossa senhora aí, perdeu valeu que isso Carlinho então eu me considero que eu jogo bola bem também mano, então teve um dia que teve um futebol lá na GR6 e eu fui lá, tá ligado, e realmente mano, joguei com o Livinho, o cara é bom mesmo, tá ligado, o cara é bom de verdade e realmente, pela bola que ele joga, acho que ele tem futebol sim, mas joga um futebol até profissional inclusive ele já jogou até pelo Aldax, né mano, e hoje em dia o time do Brasil que tá mais em alta é o Flamengo então toda vez que a gente vê um jogador bom, um cara que joga bola bem, a gente fala, nó, esse cara podia jogar no Flamengo e o cara fez esse comentário e eu decidi fazer esse vídeo, tá ligado, então agora vocês vão falar, tá ligado, vocês acham realmente que o Livinho tem bola pra jogar no Flamengo então eu vou deixar alguns lances do Livinho pra vocês e no final do vídeo, então vocês comentam, demorou se realmente ele conseguiria jogar no Flamengo ou não, beleza? vai avançando o MC Livinho o Léo toca agora, o passe de segurança pro MC Livinho, olhou pro gol, bateu no ângulo que golaço gol MC Livinho aqui na Vila Belmiro do goleiro Rodrigo uma graça tá valendo, hoje pode, olha o Livinho na cara do gol pra marcar, perdeu tentou uma cavadinha não ajeitou o MC Livinho vai bater gol dos amigos de Narciso e Giovani já havia perdido uma boa chance o MC Livinho tem o time de Vinho querendo o empate velocidade no contra-ataque com marrone e popó fica um pouco complicado pra gente eu fiquei sabendo que primeiro o MC Livinho de novo Livinho e é gol o aço que homem não houve piedade ele transforma o evento no eterno baile funk proibidaço do MC Livinho dentro de campo amistoso teve sabor de revante o Tietê queria tirar a limpo aquele 7x4 resultado final da partida também na amistosa dos amigos do Narciso lá em Santos na outra quinta-feira a gente tava lá foram 5 gols só do MC Livinho é brincadeira né quero ver na hora que a bola rolar valendo se dá pra ele brincar assim também Livinho foi artilheiro da última pelada dele você acha que vai ser melhor que o Livinho aí hoje? não, mas não vai ter como não hoje eu vim pra fazer gol então esse foi o vídeo de hoje rapaziada não esqueça de se inscrever no canal deixa muito like mano que eu sempre tô buscando coisas novas pra trazer pra vocês beleza? não esqueça de me seguir no Twitter porque eu pedi Twitter? eu quase não uso mas não esqueça de me seguir no Twitter que é arroba devivção alvos o jeito que tá escrito aí no canal e no Instagram também que eu mais uso demorou? mas no Twitter agora eu tô aprendendo a mexer inclusive esse comentário eu tirei de lá tô feliz demais e é isso aí mano vamos bater muito like aí que eu vou... o que eu posso falar que eu vou trazer muito like? beleza? que eu vou trazer uma entrevista com o Livinho aqui no canal 10 mil likes o perfil eu vou trazer isso aí eu vou trazer mais e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL